Eu tenho paz Paz eu tenho, eu tenho paz Paz de Jesus Eu tenho paz Paz eu tenho, eu tenho paz Paz de Jesus Deixo-vos a paz E a paz nos torna um pulador Como o mundo anda Eu tenho paz 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 eu tenho, eu tenho paz Paz de Jesus Estando os discípulos Reunidos No mesmo lugar Jesus apareceu a ele E disse a minha paz Paz nos torna um pulador Como o mundo anda Eu tenho paz 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 eu tenho Eu tenho paz Paz de Jesus Paz de Jesus Se você procurar Paz E ainda não encontrou Eu quero te dizer Eu quero te dizer Que a verdadeira paz É o Senhor Jesus Eu tenho paz Paz eu tenho Paz Paz de Jesus Paz de Jesus Eu tenho Eu tenho paz Paz eu tenho Paz eu tenho Eu tenho paz Paz de Jesus Paz 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 de Jesus Paz de Jesus Paz de Jesus 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 Amém.